Meu nome é Bruna Helena, eu sou diretora de Relações Internacionais da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e eu venho através desse vídeo cumprimentar os estudantes da FEIS que estão comemorando o seu aniversário, uma organização de luta que faz parte conosco das bases da OCLAI. Nós seguimos juntos em luta e sempre avançando em defesa de uma educação pública gratuita e de qualidade e de uma América Latina e Caribe soberanos, fortes e independentes. Seguimos juntos.